Trovejou Barulho no telhado Sem você sair agora Vou ficar bem preocupado Lá fora tem correnteza Escorrendo pelo chão Meu amor, fique comigo Tô morrendo de paixão Trovejou, relanqueou Começou chover agora Meu amor, fique comigo Por favor, não vá embora Tá chovendo muito forte Você pode se molhar Enquanto a chuva não passa A gente pode se amar Nós estamos no verão Meu amor, é sempre assim Ontem choveu lá no sul Hoje chove aqui pra mim Toda chuva de verão Como sempre é passageira Essa chuva de amor Vai cair a noite inteira Trovejou, relanqueou Começou chover agora Meu amor, fique comigo Por favor, não vá embora Tá chovendo muito forte Você pode se molhar Enquanto a chuva não passa A gente pode se amar Cada estalo de trovão Vejo o medo do benzinho Pede minha proteção Meu abraço apertadinho Toda chuva vem do céu Essa veio na hora certa Tô regando um coração E colhendo amor com ela Trovejou, relanqueou Começou chover agora Meu amor, fique comigo Por favor, não vá embora Tá chovendo muito forte Você pode se molhar Enquanto a chuva não passa A gente pode se amar Trovejou, relanqueou Começou chover agora Meu amor, fique comigo Por favor, não vá embora Tá chovendo muito forte Você pode se molhar Enquanto a chuva não passa A gente pode se amar Música Música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau